E é isso aí, estamos escorando o telhado, a estrutura de ferro, que vai suportar o concreto e vai virar a estrutura de ferrocimento de cima do Ogaraitai. E essa parte aqui ainda tem pouca escora, olha. Mas esse cômodo aqui, que já é o hall de entrada, já estamos colocando as escoras. As permanentes e as que serão retiradas após a concretagem. Por exemplo, esse galho aqui, que a gente pegou na ampliação da rodovia Varginha Três Corações, pegamos ele, tratamos, e esse vai ser fixo. Esse não vai ser retirado após a concretagem, não. O telhado escorado.